O que começou como uma brincadeira, como uma brincadeira, hoje já se fazem 10 anos. 10 anos de muito trabalho, 10 anos de muita alegria, entretenimento e acima de tudo revelando artistas para brilhantar ainda mais a noite cearense. E se você não quer ficar de fora dessa grande festa, não deixe de estar presente nos dias 29, 30 e 31 de janeiro na Boate de Vine, onde nós divas vamos comemorar com o mega show Constellation, o grande retorno das divas ao palco da Boate de Vine, com a clamação de novas meninas nesse final de semana. Então vocês não podem perder, compareçam e se divirtam, porque o show está imperdível. Conto com vocês lá! Tchau!